Pois é, meu galerinha, já descasquei um aqui agora. Aqui o pessoal descasca assim, ó, e pega, corta num pratinho ou numa bacia e come com farinha, viu? Lá no Ceará eu nunca fiz isso, não, mas o pessoal aqui no Maranhão faz isso. Aí a gente conhece como manga jasminho. Aqui o pessoal já chama de manga palma. Manga palma pra nós lá no Ceará é outro modelo. Mas eu sei que ela é boinha, docinha, rapaz. Vou aqui experimentar aqui, tá bom? Abraço pra todos. Tchau, tchau.